Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um exercício para ganho de amplitude de movimento de rotação medial do ombro. Ou seja, aquele movimento de colocar o braço para trás das costas. Movimento apresentado com limitação para muitos dos pacientes que são pós-operatórios, assim como algumas outras lesões de tendinopatias, assim como as capsulites adesivas do ombro. Então, se esse vídeo interessa para você, não saia daí. Aqui no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais, assim como não deixem de se inscrever no canal, dar o joinha de vocês e compartilhar com algum colega, com algum amigo, algum familiar que possa estar precisando de um vídeo desse. Bem, para a execução desse exercício vocês vão precisar de uma faixa. Pode ser uma faixa de roupão, pode ser um cinto de calça, pode ser, enfim, qualquer tecido que seja inelástico, não pode ser com aqueles elásticos para se trabalhar fortalecimento muscular, ok? Tem que ser então uma faixa inelástica. Então, vai se fazer o seguinte, vai posicionar essa faixa. Vamos dizer que o meu ombro limitado para a rotação interna é o meu braço direito. Eu vou dobrar essa faixa ao meio e vou posicionar desta maneira na minha mão, ok? Vou pegar as duas pontas dessa faixa, vou entregar para a minha mão direita limitada e ela vai entregar para a esquerda aqui atrás. Entregou aqui, passo por cima do meu ombro, desta maneira. Desde que o dorso da minha mão, as costas aqui da minha mão, fique voltado para a minha coluna lombar, para o meu glúteo, ok? Tem que ser desta maneira. O polegar ficou aqui por cima e os dedos passando por entre a faixa. Tudo bem? Posicionei a faixa sobre o ombro e agora eu vou tracionar. Quem vai fazer o esforço não vai ser o meu braço direito, vai ser a minha mão esquerda. O meu braço esquerdo vai fazer o esforço para puxar o máximo que eu conseguir. Se incomodou o tevedor, eu volto à posição inicial. Traciono o máximo tolerável, retornando à posição inicial. Erros comuns. Puxar aqui para cima, o que pode começar a incomodar com a frequência do exercício, o ombro contrário, então o ombro esquerdo ou vice-versa. E na hora de fazer o exercício, o próprio paciente faz o esforço para levantar o braço. Isso vai incomodar muito o ombro, tá? Então o braço bem relaxado, fazendo esforço com o outro. E assim eu vou repetir de 10 a 15 movimentos. 2, 3, bato no meu limite e volto. 4, bato no meu limite e volto. Volto quanto? Volto até eu sentir que deu um alívio da dor, um alívio do incômodo. Levo até o meu limite, retornando à inicial. Levo até o limite. Quando eu completar 10 a 15 movimentos, eu vou travar. Vou travar e vou sustentar por aproximadamente 20 segundos. 20 a 30 segundos. Quando terminar de contar, eu vou soltar e vou descansar com o braço aqui. Então, essa foi a minha primeira série. Eu vou repetir esse exercício de 2 a 3 séries. Então, um exercício extremamente simples, com recurso de custo zero, para ganho de amplitude de movimento de rotação medial do ombro. É claro que isso aqui são exercícios genéricos. Nós não avaliamos o paciente, mas as chances de conseguir uma melhora da amplitude de movimento com esses exercícios são grandes. Porém, ao persistirem os sintomas, o especialista deve ser consultado para que ele faça toda uma avaliação minuciosa e a prescrição de um exercício adequado às suas reais necessidades. Deixo aqui um forte abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Forte abraço e saúde a todos. Obrigado.